Olá pessoal, tudo certinho? Ainda a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e claro a vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nada somos. Se está passando agora, não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Bom, finalmente, divulgado, daqui a pouco vou citar aqui onde foi divulgado, porém informações complementares, informações mais completas sobre a volta do comércio de Ribeirão Preto nesse período de pandemia, amanhã, dia 1 de junho de 2020 em Ribeirão Preto, não, perdão, dia 1 de junho de 2020. Então vamos lá. Contabilidade e Turismo Atendimento presencial individual, 20% na capacidade, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Comércio varejista Atendimento presencial limitado, em 20% na capacidade de lotação do estabelecimento, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 4 horas da tarde. Shopping center e galerias Serviço público, acho que já encerrando aqui. Atendimento presencial individual, 20% na capacidade, horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Notícia postada no Instagram do prefeito Antônio Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, prefeito de Ribeirão Preto, que é o Duarte Underline Nogueira, tudo com letra minúscula. Bom, e compartilhada no status do WhatsApp, ao meio-dia e 32 minutos, neste sábado, portanto ontem, dia 30 de maio de 2020. E sempre eu deixo o espaço e a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Então, Ribeirão Preto está voltando, ainda durante a pandemia, o comércio precisa andar. E interessante que esses dias atrás a gente já havia comentado sobre isso. Então, está voltando, só que ainda com horários limitados, porém com a flexibilização, porque tem que continuar, o trabalho tem que continuar e a prevenção também. Até que nos prove o contrário. O que vocês acham sobre isso? A onda notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece. Até então é a última do domingo. Se tiver mais alguma novidade, a gente traz no dedo possível. Chique na bota, uou!